Vidal, me responde uma pergunta. Claro. Você não acha que a minha neta é a moça mais linda da festa? Sem dúvida, sem dúvida alguma. É evidente que eu sou suspeito pra falar alguma coisa, porque toda vez que eu olho pra Gilda, eu acho ela mais bonita. Antes de me dar licença, eu vou falar com a Lúcia. Fica à vontade, sim. Olha, o que eu acabei de dizer é a mais pura verdade, inclusive... Você já reparou a expressão da Lúcia? Ela tá radiante de felicidade, você não acha? É verdade. É sim. E aí E aí Abertura Olha só, o cliente tá te esperando lá, ficou maluco quando só quer o teu primeiro dia, entendeu? Então você vai lá agora, vai procurar o doutor Pimentel, falou? A Vanessa te explicou onde que fica, bacana? Já, já me explicou tudo, sim. Agora olha só, eu nem experimentei ainda, hein, cara, eu tô te mandando na confiança. Vê lá, hein, é cliente da antiga, parceiro, eu devo muito ao cara, hein, o cara já me livrou de um montão de rolo pra justiça. Capricha, você vai fazer tudo o que ele pedir, doutor Pimentel ele não topa mulher com frescura, hein, falou? Agora olha só, se por um acaso ele fizer alguma reclamação sobre você, aí a minha conversa contigo vai ser outra. Cadê o sorriso? É isso aí. Cadê o sorriso? 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 O que é que fazer? É nada, hein? Eu não fiz jeito, não vem aqui, não tô todo dia. É pra fazer isso, é pra fazer isso. Isso que você fez vai pagar. Vamos pagar porra, meu irmão. Não vai pagar porra, meu irmão. Mas você tá em vivo daqui, é? Por que, meu irmão? Vai ter que pagar. Eu não vou pagar nada, não. Eu já cortei gente de navalha, já cortei gente de navalha por menos que isso, seu desgraçado. Alguém você fala comigo, meu irmão. Que que é? Tá olhando o que, hein? Tô falando com o dinheiro, meu irmão. Tô falando com o dinheiro, meu irmão. Tô falando com o dinheiro. Tô falando com o dinheiro. Cadê não? Tá sombido. Tu tá caído essa caixinha, gente. Cadê? Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Entra, tá vendo? Doutor Fermentel? Eu vim... Quer dizer... O Cadelão me mandou... Entra, minha flor. Fica à vontade. O Cadelão não mentiu, hein? Você é um biscoitinho fino mesmo. Vem cá, vem. Tô vendo que vou me acabar com você essa noite.